Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer, ainda que ande pelo Vale do Samba. Mano, foi muito de zero a cem, muito rápido. Tá, mas como... Você precisa contar o como chegou do... Eu tenho 17 anos, tô com uma pessoa da minha idade, então não é crime pra nenhum dos dois. É porque eu preciso gravar isso caso meu advogado esteja assistindo. E aí, pra eu quero te converter, como foi isso? É porque a gente tava na casa dele, a gente tá um tanto, mas... Mas você foi pra lá, quantos anos você tem hoje? 21. 21, tá bom. Você foi achando que vocês iam transar? Sim. Tá, sim. Ela é cruzada, hein? Ela tinha que botar isso pra fora. Droga, eu não consigo gozar até hoje, toda vez que um homem se aproxima de mim, a gente deita na cama, eu fico procurando a palavra de Deus, e ele não fala nada. Ele fala, oh my god, eu falo, ai, vai se repetir, vai se repetir a história. Ô, Yasmin, tá. Aí você foi pra casa dele, só tava ele em casa? Só. É tipo, eu vou estar em casa sozinho. Yasmin, vai fazer o que hoje? Nada. Vamos lá em casa, minha mãe saiu. Vou transar. Ah, e ele, ah, Deus hoje vai agir. E aí? E aí? E aí? Você foi pra casa dele? É, eu fui pra casa dele. Começaram a se pegar lá, normal. Ai, do nada, ele levantou e foi até o quarto dele. E você, já foi tirando a calça? Foi tirando a calça? Ah, seria muito engraçado. Ele fala, só um pouquinho que eu vou fazer uma surpresa pra você lá. Filho da puta, vai chegar, eu já vou estar... Eu já vou estar como? Eu já vou estar aqui. Já esperando, preparando o terreiro. Ele chegou com a bíblia aberta e você assim... Ai, nem é Moisés, que ela já... Bateu com o cajado, a perna abriu. E aí? Isso aí dá um negócio ruim nos patriotas, sabia? E aí? Aí ele foi pro quarto, você ficou na sala... Ele falou que queria me mostrar uma coisa aí. E você falou, ah, safadinho... Ele voltou com a bíblia. Ele voltou com a bíblia? Mas o antigo ou o novo testamento? Pra não se importar assim. E aí ele voltou com a bíblia. É, daí ele começou a ler a bíblia pra mim. Você lembra a passagem? Pega a sua aí, abre. Mateus... Mas, mas... Mas por quê? Você não perguntou por quê? Você só ficou ouvindo a palavra de Deus? Como é que foi? Ixi, lembrei que eu não vou poder ficar. Nossa, mas a gente nem chegou na parte boa ainda da bíblia. Ai, é que eu sou... Eu sou da macum... Mas você só levantou e foi? Como um ateu quando alguém veio tentar pregar? Ah, eu tenho que ir embora. Fui embora. No meio da passagem? Cara, que insensível você também, né? Às vezes ele só tava ali porque ele faz uma oração antes de comer. Obrigado, senhor, por esse alimento. Ah, foi embora, filha da puta. Tá bom. Aí foi embora, caralho. Você ficou chateado? Você ficou frustrado? Você riu? Você fez o quê? Ficou frustrado. Tá, obrigado por dividir com a gente, tá? Um passo de cada vez você vai conseguir se livrar desse fardo. Mais alguém, mais alguém? Bate palma. Um homem, um homem. Vamos pegar um homem pra equilibrar. Um homem, bate palma. Cara, os homens tem muito problema. Você viu que a taxa de suicídio de homem é muito alta porque o homem não consegue se abrir, ele tem vergonha. Não, eu nunca tive nada frustrado. Algum homem teve? Algum encontro ruim? Bate palma. Não. Então vamos pras boias mesmo, porque elas são muito mais fodas que nós. Por isso que daqui a pouco nós estamos fodidos, vai acabar tudo, porque são uns bestas. Acabei de falar que uma menina chupou meu pé de um jeito desnecessauro. Cadê? Mula então todo mundo. Quem tem? Pode ser mulher mesmo? Pra gente dividir com a gente é que os homens são bestas. Hã? Bate palma. Você que bateu palma. Como é que é teu nome? Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Você foi que mandou DM? Ah, ela mandou DM. Ela falou, vou estar no teu show, tem uma história. Eu falei, eu vou fazer esse quadro só porque você tá vendo. E aí, graças a Deus ali, apesar de você não acreditar, ele... Ela nos abençoa com a sua história. Você tinha que estar aqui. Isso aí tudo convergiu, você escreve certo, punha as tortas. Se você ficasse pra ouvir, você teria escutado essa passagem. É... Você tem qual religião? Você tem alguma religião? Eu sou espírita. Você é espírita. Ela era cliente. A partir daquele dia ela falou, pra mim não dá, mas essa religião que não dá. Eu escolhi esperar. Escolhi esperar o quê, ô chato do caralho? Eu escolhi me masturbar. Ela falou, vou pra casa. Beatriz, Bia? Posso chamar de Bia? Tá. Bia? Você... Quantos anos você tem? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Tá. O seu encontro foi por qual meio? Vida igual os incas e os maias, redes sociais, Tinder igual os desesperados. Qual foi? Hã? Foi na vida mesmo. Foi na vida mesmo, é muito bom. Aonde? Onde foi? Certo. Qual? Roraima. Aqui do lado, pô. Você é de lá? E... O quão você se perdeu a ponto de você... Alguém falou, segue reto toda a vida e você levou a sério? Você veio pra cá pra quê? Pra trabalho pra quê? Mentira. Já amei. Já amei. Não tem como um clickbait desse não te pegar. O dia que eu fugi de Roraima é por causa do encontro. Vim parar em Curitiba porque tive um encontro ruim em Roraima. Vai ser esse o título do vídeo. Você morava lá, aí... Tá, então conta o encontro pra gente. Você encontrou... Você trabalhava num supermercado. Operadora de caixa. Ele sempre ia no mercado. E sempre no seu caixa. Caralho, que romântico. É bonito uma história que começa bonita. Nem parece que foi no desespero a ponto dela pegar um ônibus de Roraima pra Curitiba. Que começa bonita. Eu trabalhava num caixa, parece uma comédia romântica, né? Que vai acontecer alguma coisa. E aí? Desculpa. Eu às vezes... TDAH, né? Nem é. Nem é, mas aí a gente pode usar. Hoje em dia todo mundo... Ai, eu tenho TDAH. Lembra que antigamente a gente chamava de retardadinho? Era um retardadinho. Que hoje em dia é errado chamar de retardadinho. Mas na época era assim. Toda família tinha um primo retardadinho, tá? Toda família tinha. Se você não sabe quem era o retardadinho da sua família... Parabéns. Você acabou de descobrir quem era o Toninho da Lua da sua família. E aí? Não, ele... Não dá pra conversar com ele. Ele vai atrás de borboleta. Mas que ele é retardadinho. Olha lá. Ah, Rutinha! Ah, Rutinha! Desculpa. TDAH. É... Bia. E aí você trabalhava no caixa. Pi, pi, pi... Hã? Mas vocês sempre conversavam... Mas vocês conversavam coisas que levavam a um encontro ou é... Caralho, a banana subiu de novo, né? Hã? Os dois, os dois. Tá. Você tava interessada nele já? A partir de qual vez que ele foi no mercado que ele... Ih, esquecia a margarina. Qual foi o momento que você notou que ele tava indo mais pra te ver do que pra fazer compras? Quando ele comprava papel higiênico solto? Sabe quem comprava aquele enroladinho no papelzinho de jornal? Ou... Desculpa, vai. E aí? Como é que era o nome dele? Pode falar? Camilo. Camilo? Danilo? Danilo ou Camilo? Camilo. Caralho. Era pra ser menina. Eu acho que... Na verdade, sabe esses nomes que era? É Camila. Comprou tudo. Camilo, não sei o que lá. Bem-vindo Camilo. Camila a bordo, não sei o que. Era menina. Ai, caralho. É que eu pentei tão pequenino que eu não traçou. Acho que eu quero... E aí o Camilo? Foi tomar vinho? Ah, foi no barzinho, tá. Foi num barzinho... Eu tô repetindo porque eu tô tentando escutar e tô repetindo pra quem não escutou, tá? Foi... Foi num barzinho, tomou uma cerveja... Vai pro apartamento dele. E você foi, já? Não, não. Tô te julgando, não. Tô perguntando. Pareceu que eu tava julgando ela. Falei, foi já. Tipo, já foi na primeira vez ali que vocês estavam indo pro barzinho. Mas você já te conhecia há dois meses ele fazendo compra. Seria engraçado. E aí você entrou no apartamento dele e aí? Cheio de compra empilhado de coisa que ele não precisava. Tipo, da série You. Um monte de coisa que ele comprou várias vezes. Banana estragando. Ele... É que eu tenho uma mania de... E aí? Não. Ele saiu pelado já? De uma vez? Tipo, você na sala... Um sai com a Bíblia e o outro sai pelado. Qual você preferia? Que ele tivesse com o quarto voltado pelado ou com a Bíblia? Yasmin. É... Eu acho que... Melhor que ele possa... Temos uma vencedora! Ficou na sala, junto com as compras que ele não usava... Sozinho... Mexendo nas coisas do... Ficando meio fuçando pra ver. Escuta um barulho... Dá até um pulir! Vocês fazem isso também, organizando as coisas na casa da pessoa. Ficou na sala... E aí ele voltou e como era... Só pra eu entender a geografia da casa, tipo, era sala, quarto já de cara ou vinha de outro lado? Você já tava na cama? Certo, você tava sentada na cama. Ah, então você não tava na sala, tava no quarto. Ele foi pra outro quarto? Ah, ele foi pro banheiro, né? Tá. Gente, vocês têm uma história muito boa, mas vocês vão muito rápido. Tão boa. Você tava sentada na cama e ele veio atrás, tipo, ghost, o negócio, fazendo... fazendo o vaso de barro? Ou você viu ele saindo de frente pra frente pelado já? Mas você não acreditou no que você tava vendo? Não entendi. Qual foi a parte que você deixou ele vir pelado pra de você enquanto você tava revestido? até com a gravatinha do supermercado Roraima. Assim, patinho. Hã? Você ficou travada. Você viu só um cara saindo? Ele só passou... Você ficou travada, tipo, acompanhando, assim, de... Ah, tem um ovo nas minhas costas? Ô, você não falou nada? Hã? Ô, Bia, ele passou pelado... Já nu, 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 não tinha nada, nem uma meia, nada. Pelado de todo? Caralho, que confiança! Ele deve ter pensado, já gastei muito nesse mercado, eu não vou ficar fazendo cerimônia, não. CPF na nota é meu pau. Ele já veio... Aí veio o Nuzão, Nuzão, você acompanhando com o olhar... Assustado, e aí? Sentou atrás de você, você travada, igual o Chaves, quando tinha o Piripaque. Ele falou, soca o meu ovo. Essa é a boa frase? Caralho, eu senti aqui, sabia? Nossa, o soco o meu ovo doeu do meu ovo. Soca o meu ovo. Você de costa pra ele. No teu ouvidinho. Soca. É o quê? É o que? Tá meio... Isso... Omelettes. Ovinho com a geminha meio mal passada. Ele falou, soca meu ovo. E você? E o ovo? Ah! Você socou o ovo dele, Camila? Peraí, Camila. Calma. Nossa, que filha da puta que você é, Camila. Mas você... Caralho, Camila. É a Camila, não. É a Beatriz. E, gente, uma pessoa acabou... Vocês têm que rever a prioridade de vocês. Uma pessoa acabou de tomar um soco no ovo e vocês acham que o nome é importante. Cadê a humanidade de vocês? Por isso que a humanidade está desse jeito. Nós estamos indo para um buraco. Vocês estão mais preocupados com o nome do que gente tomando soco no ovo. Bia! Você socou o ovo dele, mas você socou com nojo ou você socou a Vera mesmo? De verdade, né? De verdade, hã? É. Mas ele ficou com o ovo. Ah, não. Eu queria que ela demonstrasse qual que foi, tipo... Soca meu ovo. Tá, mas... Eu vou... Eu vou... Eu gosto de detalhes. Desculpa, eu sou um bom fofoqueiro. Você... Ele ficou em qual posição para você vir com o ovo? Ele ficou em pé e você ficou... E você ficou com o sacão batendo assim. Ou ele ficou numa posição específica e você... E aí... Você socou tipo, e aí, guerreiro... Como... Do jeito que ele sentou, ele ficou aberto. Aí você girou... Direita ou esquerda? Direita. E deu-lhe. E aí? Aí ele falou, mais forte você? Tem! E ele, mais forte! Tem! E ele? Mais forte! Mas você, por que você sentiu socando? Você sentiu socando? Você sentiu as bolinhas? Ou parecia que você tava socando tipo uma cortina, que não ia em nada? Hã? Sentiu mole. Mas ele gritava? Meu Deus do céu! Hã? 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 Tá, e aí? Tá, vamos seguir a história. Já vimos que ele gosta de socando o ovo. Algum momento você começou a gostar dessa situação? Não? Tá, ufa. Até porque senão você tava lá, né? E aí? Hã? 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 As vezes eu escutei mal como eu ouvi. Vamos ver se a gente escutou a mesma coisa? Depois que ela deu um combo de soco no ovo dele, ele ficou excitado e pediu pra chupar o seu cu. Hã? Meu Deus do Céu, deixa eu chupar o seu cu agora, e aí você? Caralho, você é muito dono, você é tipo um programa no limite da sua vida, você aceita comer ovo de carro, eu vou, eu vou, eu vou, quer saber? Você deixou, imagine, tá, eu vou ser obrigado a perguntar essa informação, você que mandou por dentro que ele ia contar, eu vou querer detalhes, você, ele, nossa, cadê o homem da bíblia quando a gente mais precisa, aí você ficou, ficou em qual posição pra isso acontecer? Hã? De quatro, você não ficou com medo de ele dar um socão no seu cu pra devolver, arrancar duas pregas com direitaço, tô, arrancada, e aí ele, tá bom, ele, meu Deus do Céu, aí ele pediu pra chupar o seu cu, você deixou, e aí? Eu não sei pra onde vai, eu não sei pra onde vai, não existe esse caminho, não existe nenhum algoritmo mais inteligente de todos, cruzando as informações, não consegue chegar pro próximo passo. Vai matar seu amigo por quê? Ele vai morrer? Não, tem problema, qualquer coisa, ela dá um soco no ovo dele, e ele vai se ensinar, ela é boa nesse, ó, todo mundo em volta, abre espaço, vai, aaaah! E aí? Ele mordeu suas costas todas, tá bom, mas daí do soco do cu pra mordido também, se fosse num gradativo, beleza. Mas depois você levou soco no ovo e chupou um... não é tão assustador assim, mas tá bom, Mordeu suas costas inteiras. Aí fez o quê? Ela falou o quê? Passou do limite. Aí passou do limite, o seu limite... Soca meu ovo, tudo bem. Deixa eu não ver seu cu, fica de quatro. Ok. Vou te dar uma mordida nas costas. Ah, aí você me perdeu. Desculpa, aí você me perdeu. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora, tá bom? E eu não tô indo embora da sua casa. Eu acabei de comprar uma passagem pra Curitiba... E eu vou me mudar pra lá, você nunca mais repete isso, tá bom? E aí você foi embora por causa da mordida nas costas. Mas, é... Tem mais alguma coisa? Ele levou um ferreiro rochê no mercado, aí te deu um ferreiro rochê, você levantou, tirou o... Tirou o crachá e foi embora? Foi isso? Você falou... Todo mundo no mercado, peraí, mas você trabalha aqui. Não, tô indo comprar cigarro em Curitiba. Aí você veio pra Curitiba por causa disso, mas você ficou com medo dele começar a te perseguir? É... Eu consigo te entender, sabia? De verdade, eu consigo te entender. Porque é o seguinte... Imagina, ele começa a perseguir ela, na vida. E ela... Roraima, querendo ou não... É pequeno, né? Eu fiz celular esse ano. É muito bom, diga-se de passagem. Calor pra cacete. É... As pessoas gostam de morder. E aí... Começa a perseguir ela. Ela vai começar a ficar assustada, porque a mulher já tem essa coisa da perseguição. E aí a única saída dela é... Mano, é isso. Tá bom, vai me perseguir? Vai me perseguir. Que a mulher pensa. Tá bom, vai me perseguir? Beleza, então. Vou prender uns golpes. Se ele vir pra cima de mim, o que eu faço? Pum! Socorro no outro. Aí ele perseguindo ela. Ela fala... Para com isso, tarado! Ah, você me ama! Entendeu? Vamos embora. Muito obrigado pela história. Obrigado por ter compartilhado. Yasmin, Beatriz. Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Tchau.